Salve, salve, amigos, amigas do Queda Livre! Vamos para mais uma lição de Física. Dessa vez, continuando a nossa brincadeira, beleza? Questão 2 da prova do ITA de Física de 2014, beleza? Então vamos lê-la juntos aí, ela aparece na tela, a gente vai ler e pensar um pouco. Bom, o que está falando aí, pessoal? Considere dois satélites artificiais, S e T, em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com semi-eixo maior A e ter uma órbita circular de raio A com os respectivos vetores posição RS e RT com origem no centro da Terra, beleza? Bom, o que é a lógica, pessoal? Eu desenhei os dois caras aqui juntos, mas assim, é só para a gente ter uma ideia, tá? Porque no fundo, na verdade, eu vou fazer os dois desenhos, tá? Aqui é bom para a gente enxergar, vou desenhar essa repara para a gente não confundir. Porque se um cara está orbitando a Terra, beleza? Em uma órbita circular, então, beleza, a Terra está no centro. Porque qual que é a primeira lei de Kepler, né? Ele fala que o astro em torno do qual eu estou orbitando, ele ocupa um dos focos. Se é uma circunferência, os focos coincidem no mesmo ponto, e esse ponto é o que a gente chama de centro. Então, para o satélite, vamos colocar aqui, ó. Essa é uma questão legal, ela vem inteora, que a gente quase não precisa fazer conta. Para o satélite ali, T, não é isso? Para o satélite T, beleza, onde é que está a Terra aqui nesse cara? Você tem que tomar um cuidadozinho com aquele desenho, porque eu vou querer visualizar uma coisa ali, mas, toma cuidado, onde é que eu não desenhei a Terra? A Terra está aqui no centro, beleza? A Terra está aqui no centro, tá? E para o satélite S? Para o satélite S, pessoal, então, vamos projetar isso aqui para baixo, ó. Vai ficar muito ruim se eu desenhar os dois na mesma figura, por isso que eu estou optando por separar. Ele tem um semieixo maior, que é dado por isso, e está aqui, ele é uma elipse mais ou menos dessa forma, ó. O semieixo maior, ele fala que o semieixo maior vale A, ou seja, é igual ao raio do cara. Então, o diâmetro aqui, né, desculpa, né, o eixo maior aqui é A, que é a mesma coisa que o diâmetro daquela órbita ali de cima, beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu planeta aqui, que é o S. É o S. Combinado. E aí, onde que está a Terra aqui? Aí, a Terra vai estar em um dos focos dessa elipse, né? A gente tem dois focos, lembra disso? Aqui, ó, dois pontinhos aqui. Em um desses dois está a Terra. Por exemplo, vamos dizer que é nesse aqui, ó. Então, a Terra estaria aqui. Fechou, fechou. Então, eu tentei fazer o desenho mais ou menos proporcional. Ó, você está vendo que o eixo maior aqui, de fato, está aqui coincidindo com o diâmetro ali do raio da órbita circular. Beleza. Vamos ver. Essa questão aí não é uma questão que ele chega e fala, te dá, não sei o que lá, te dá a informação inteira, calcule isso. Não, ele não impede se calcular nada, né? Então, é uma questão que você tem que ir vendo o que ele fala em cada alternativa e tal. Tem que testar as alternativas, né? Beleza, tem que ver uma por uma. Então, na primeira, ele fala, ó, letra A, para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é igual à varrida por RT. Letra B, para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é maior do que varrida por RT. As duas ele fala da área. Ele está querendo confundir você um pouco com a segunda lei de Kepler. Na primeira, ele fala o seguinte, para o mesmo intervalo de tempo, a área, então, olha só, a lei de Kepler fala o seguinte, vamos por partes, né? O que é o RT? O RT é um vetor que vai da Terra até o cara. É uma linha imaginária que une o cara até a Terra. Esse aqui é o vetor RT. E à medida que esse cara vai andando, pessoal, o satélite T vai andando, esse vetor vai acompanhando a posição dele. É um vetor posição, beleza? Então, ele vem para onde? Aqui, assim, ó. Esse é o vetor RT. O que me fala a segunda lei de Kepler? Esse vetor aqui, né, ou seja, a linha imaginária que une o astro até o satélite, varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, o meu vetor RT vai varrer áreas iguais em tempos iguais, beleza? Então, ele varreu essa área aqui. Se eu der o mesmo intervalo de tempo, ele vai varrer a mesma área. Na letra A, olha a confusão que ele quis fazer. Aqui eu tenho também a mesma história. Teria um vetor aqui que é o RS, né? Aqui, ó, RS. Aí eu vou dar um certo tempo, aí ele vem e, sei lá, vamos dizer que o S vem parar aqui, beleza? No mesmo tempo que ele andou isso, o S vem parar aqui. Então, tá aqui o RS. Então, tá aqui a areazinha. O que me fala a segunda lei de Kepler? Se eu pegar esse carinha aqui, beleza? Então, o satélite S que tá nessa roda elíptica. Esse vetor RS varre áreas iguais em tempos iguais. Esquece esse cara agora. Olha pra essa órbita, pra órbita desse cara aqui, o vetor RT varre áreas iguais em tempos iguais. O que ele fez na primeira alternativa? Ele falou que o vetor RT varre áreas iguais no mesmo tempo em que o RS varre, né? Então, ele quis fazer uma confusão, hein? Ele quis misturar dois satélites diferentes na segunda lei de Kepler. O que a segunda lei de Kepler fala é, pra um satélite em órbita, esse vetor posição varre áreas iguais em tempos iguais. Pra um satélite em órbita, esse vetor varre áreas iguais em tempos iguais. O que ele fez foi comparar um com o outro. Aí já tá errado, né? Ele falou que é igual o do S com o T em tempos iguais. Então, não. Então, esse cara aqui tá falso. E na letra B? Na letra B, ele fala que o vetor RS varre uma área maior no mesmo tempo, né? Vamos confirmar aqui. Aí já é o que a gente pode comparar. Se não é igual, se ele quis misturar aí com a segunda lei de Kepler, um cara vai ter que varrer mais do que o outro. Como é que será que a gente faz essa conta? Então, vamos ver se é isso mesmo que ele fala. Letra B. Pro mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é maior do que varrida por RT. Pro mesmo intervalo de tempo, o RS é maior do que o RT. Então, vou até escrever aqui. Ele tá falando que a área do S, né? É maior do que a do T. Aí, vamos pensar. A gente vai só tirar uma conclusãozinha bem simples aqui num primeiro momento. Por isso que eu fiz esse desenho com os dois juntos, tá? Só pra você visualizar. Olha só, o que é a ideia, pessoal? Aqui até você consegue imaginar um pouco, né? Pensa pra você ver. Esse cara aqui tá numa órbita em que o diâmetro dela é igual ao eixo maior disso, mas esse outro diâmetro aqui é maior do que esse eixo menor. Então, me parece, por exemplo, se eu der ao mesmo tempo, essa área parece que é maior do que essa. Ao contrário do que ele falou, ele tá falando que a do S é maior que a do T. Mas o que me parece é que a do T é maior que a do S. Se eu fosse imaginar aqui, por exemplo, pra esse cara eu teria uma terra que tá aqui. Pra esse cara eu teria uma terra que tá aqui. Então, se eu der ao mesmo intervalo de tempo, esse cara, sei lá, vem parar aqui assim. Eu queria fazer os dois no mesmo desenho aqui, só pra gente conseguir ver. Esse cara vem parar aqui assim. Então, o que acontece? Como que foi, aqui ó, a área varrida pelo vetor RS? Foi esse tanto aqui, beleza? Como que foi a área varrida pelo vetor RT? Foi esse tanto aqui. Então, assim, meu objetivo de desenhar as duas coisas na mesma figura é só pra gente conseguir... Então, toma cuidado, tá? Desenho separado porque essas órbitas não estão desse jeito, assim, concêntricas, não. Elas estão deslocadas uma em relação à outra por causa da questão de que a terra tá no centro pra órbita circular, mas tá no foco pra órbita elíptica, tá? Por isso que tem aqui, ó, duas terras aqui, né? Mas, enfim, os desenhos juntos assim são só pra gente ter uma noçãozinha de que, cara, me parece que a área varrida pelo T é maior do que a do S. E não o que ele falou, que a do S é maior do que a do T. Mas, de novo, isso aqui é mais no oriômetro. A gente fez um desenho e tal, não tem nada muito rigoroso, não. Então, o que eu vou fazer a princípio é deixar essa alternativa de lado, beleza? Depois a gente vai provar melhor isso, a gente vai voltar com essa discussão aqui pra provar que, de fato, é isso. Não é a do S que é maior que a do T, não. A do T, como mostra aqui no meu desenho, vai ser maior que a do S. Mas, então, por hora, deixa isso de lado. Vamos pra próxima alternativa e com o que a gente vai concluir dela, não só a gente vai matar a resposta, como nós vamos também justificar isso aqui que eu acabei de falar. Então, a letra C, pessoal, ele fala assim, ó. O período de translação de S é igual ao de T. Depois, na letra D, ele fala que o período de translação de S é maior que o de T. Então, se uma tá certa ou outra tá errada, né? Então, olha só. O período de translação de S é igual ao de T. Essa é super interessante. Sabe por quê? Existe uma lei chamada o quê? Terceira lei de Kepler, né? Que é a seguinte lei, pessoal. Ela me fala que se eu pegar pra corpos, pra satélites que estão orbitando o mesmo astro, e aqui vale, tanto o S quanto o T estão orbitando quem? A Terra, beleza? Pra esses caras vale o seguinte. O quadrado de seus períodos, a razão entre os quadrados de seus períodos e o cubo do raio médio, raio médio, é uma constante. Beleza? É uma constante. Então, o que eu quero te mostrar? O que é o raio médio? Bom, aqui nem é raio mesmo, né? Aqui é uma circunferência. A ideia de raio médio é a distância média entre o satélite e o astro em torno do qual ele tá orbitando. Aqui a distância é sempre a mesma, beleza? Então, pra esse cara aqui, vou colocar o RT, o raio médio por T, é simplesmente Rzão. Rzão não, ele chamou de A, na verdade, né? Esse raio aqui vale A. Então, vamos utilizar a nomenclatura. O raio médio aqui é simplesmente o raio da óbita, né? É o próprio raio. Ah, mas e o raio médio pra esse cara? Como que a gente faz essa continha pra uma elipse? Pessoal, pra uma elipse a conta é legal. Vamos fazer aqui, ó. Pra uma elipse a conta funciona assim, ó. Vamos utilizar até esse desenho aqui mesmo que funciona. Ó. Esse cara aqui, vamos traçar aqui, ó. Se eu puder partir ela no meio aqui, ó. Então, ó. Eu sei que isso aqui vale A. O semieixo maior. Isso aqui vale A. O semieixo maior. Tá. Tem uma distânciazinha que a gente chama de C, que é a distância focal. É a distância do foco até esse centro aqui da elipse, tá? Então, essa distânciazinha aqui, ó. É o C. Que é essa distânciazinha aqui também, C. Aqui são os dois focos, não é isso? C. Beleza. O que seria o raio médio? Ó, vamos pegar duas posições aqui. A gente pode fazer essa continha. Pega essa posição, seria o periélio. O ponto em que o satélite tá mais perto do ácido. E tem uma outra posição aqui, que a gente chama de afélio. Beleza? Então, vamos fazer uma média entre as distâncias do satélite até o planeta Terra nesses dois pontos de extremo. Quanto que vai dar esse raio médio aqui, ó? Se eu fizer essa conta, eu vou fazer aqui do lado, ó. Esse raio médio vai ser uma média aritmética dessas duas distâncias. Quanto que vale a distância aqui quando eu tô no periélio? Vale A, que é o semieixo maior, menos a distância focal, C. Então, eu vou fazer uma média de A menos C. Então, aqui, ó, A menos C, mais, quanto que vale essa distância aqui no afélio, beleza? Quando eu tô no ponto mais distante. Bom, a distância daqui do satélite até o astro vale, pensa comigo aqui, ó, A, que é esse tantinho, mais esse tantinho, que vale quanto? C, A mais C. Moral da história, faz essa média pra mim, menos C mais C, a distância focal corta. A mais A, 2A, dividido por 2, quanto que é o raio médio? 2A por 2, o raio médio aqui pro satélite S, vale quanto? A também, também vale A. Moral da história, se, como eles orbitam o mesmo astro, né? Tem que orbitar o mesmo astro porque essa constante depende da massa, tá? Desse cara, no caso, a massa da Terra. A razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio é constante. Se os caras têm o mesmo raio médio, eles vão ter o mesmo período. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, se eu fizer o quadrado do período pro satélite T, dividido pelo cubo do raio médio, que é o quê? A ao cubo, tem que dar o mesmo valor de eu fazer o quadrado do período pro satélite S, dividido pelo seu raio médio ao cubo, só que vale também A ao cubo. Ah, então tá provado aqui, ó, corto, corto. O quadrado do período de T é igual ao quadrado do período de S, ou seja, o período do satélite T é igual ao período do satélite S. Então, esse cara aqui, ó, é minha alternativa correta. Logo, esse cara aqui tá falso, porque aqui ele fala que o período do T é maior do que o do S, ou do S é maior do que o do T, mas se eles são iguais, já tá errado de cara. Com essa ideia de que o período é igual, eu consigo provar também, pessoal. Essa é a minha letra B, essa é a minha intuição de que, na verdade, essa área tem que ser maior que essa. Se o período é igual, pessoal, qual o cara que vai ter maior velocidade tangencial aqui? Pensa só, esse cara anda em uma distância maior. Ele demora o mesmo tempo, pra ele dar uma volta completa aqui na circunferência, ele demora o mesmo tempo que o satélite S pra dar uma volta aqui nessa elipse. Por que demora o mesmo tempo? Porque o período é o mesmo, beleza? Se ele demora o mesmo tempo, ele tem uma maior velocidade tangencial. Então, se eu analisar ao mesmo tempo, essa distância vai ser maior do que essa, beleza? Em média, né? Porque essa velocidade não é constante. Mas essa distância sendo maior do que essa e esse cara estando mais afastado, certamente essa áreazinha aqui do raio vetor T vai ser maior que a do S. Ou seja, essa área aqui, pro mesmo intervalo de tempo, é maior do que essa. E o que ele falou foi o contrário. Ele não falou que a do T é maior que a do S, não. Ele não falou que isso é maior que isso, não. Ele falou que isso é maior que isso. Com isso, eu já concluo que esse cara tá errado. Capitou a ideia? Questãozinha teórica de gravitação muito legal, muito bem feita. Então, fechou. Aqui é a letra C. Na letra E, vamos ver o que ele fala? Já que a gente tá estudando, nosso objetivo aqui é esse. Vamos discutir tudo que tem pra ser discutido, né, pessoal? Na letra E, ele fala o seguinte. Se S e T têm a mesma massa, então a energia mecânica de S é maior que a de T. Aí, não. Existe uma formulinha que me permite calcular a energia mecânica, só pra gente lembrar que eu calculo como? Menos G, Mzão, Mzinho, sobre 2A, beleza? Se eu tenho uma elipse, eu posso calcular ela assim. A energia mecânica é menos G, a massa do ácido central, a massa do satélite em questão, ele até fala que os dois têm a mesma massa, né, dividido por duas vezes o semieixo maior, né, ou seja, o eixo maior, né, se for uma elipse. E se for uma circunferência? Se for uma circunferência, eu posso calcular a energia mecânica assim. É bem análogo, é menos G, Mzão, Mzinho, sobre 2R, beleza? Pra uma circunferência. Uma hora da história, quanto que vale o raio aqui da circunferência? A. Quanto que vale o semieixo maior desse cara? A também. A energia mecânica de um é maior ou igual que a do outro? Maior, menor ou igual? É igual. Ele fala que é maior, né, mas é igual. Se tem a mesma massa, isso aqui já é constante pros dois. É a constante de gravitação e a massa da Terra em torno da qual o orbito. Então isso aqui já é constante pros dois. E esse cara aqui também é igual. Então isso aqui tá falso. Ele fala que a energia mecânica de uma é maior ou igual que a do outro. Mas na verdade, elas são iguais. Então o pessoal tá aí. Discutimos tudo o que tinha prazer discutir nessa questão. Muitíssimo obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.